Música Oh, pensando sobre todos os nossos anos de juventude, havia só você e eu. Nós éramos jovens e selvagens e livres. Agora nada pode tirar você de mim. Já estivemos nessa estrada antes, mas agora isso acabou. Você me faz continuar voltando por mais. Garota, você é tudo o que eu quero. Quando você está aqui nos meus braços, acho difícil de acreditar que estamos no paraíso. E o amor é tudo o que eu preciso. E eu descobri isso no seu coração. Não é difícil perceber que estamos no paraíso. Oh, uma vez na vida a gente descobre alguém que vira nosso mundo por toda a volta e bota a gente para cima quando está se sentindo por baixo. É nada pode mudar o que você significa para mim. Oh, há muitas coisas que eu poderia te dizer. Mas apenas me segure agora. Pois nosso amor vai iluminar o caminho. Garota, você é tudo o que eu quero. Quando você está aqui nos meus braços, acho difícil de acreditar que estamos no paraíso. E o amor é tudo o que eu preciso. E eu descobri isso em seu coração. Não é difícil perceber que estamos no paraíso. Eu estive esperando tanto tempo para que algo chegasse. Para que o amor aparecesse. E agora nossos sonhos estão se tornando realidade. Através dos bons e maus momentos. É, e eu estarei ao seu lado. Garota, você é tudo o que eu quero. Quando você está aqui nos meus braços, acho difícil de acreditar que estamos no paraíso. E o amor é tudo o que eu preciso. E eu descobri isso em seu coração. Não é difícil perceber que estamos no paraíso. 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 Não é preciso perceber que eu gosto.